E aí, agora eu vou mostrar alguns exemplos de aplicações do Business Analytics. São coisas bem generalizadas e também não tem tudo, né? Falta muita coisa porque tudo é negócio, né? Tem muitas áreas por aí. O primeiro seria o relacionamento com o consumidor. Você entender, usar os dados do cliente para entender as preferências do cliente. Dessa forma, você pode ter, fazer campanha, apesar que é o próximo ponto, né? Fazer campanhas de marketing mais efetivas e estreitar o seu relacionamento com o seu cliente também. Sobre as campanhas de marketing, né? Você entender qual é o tipo de cliente que a empresa busca. E às vezes é uma coisa assim meio óbvia, mas agora com a internet as coisas estão mudando tão rápido. Aí você pensa assim, ah tá, sei lá, exemplo. Eu tenho uma loja de biquíni. Ah, eu sei mais o tipo de cliente que eu estou buscando. De repente, eu vou colocar minha loja perto de uma praia, né? Onde os clientes estão buscando mais. Mas hoje em dia, no online, com as pessoas comprando muito online, né? Transição está sendo mais rápida ainda desde o ano passado com o Covid. Você tem umas coisas óbvias, né? Alguém que procura biquíni, você pode mostrar a sua loja. Mas às vezes é uma pessoa que está procurando férias, né? Férias no litoral. Aí a sua loja de biquíni já está lá. Então tem várias nuances aí de entendimento do negócio com os dados, né? Que seria, por exemplo, a pessoa procurar por férias, né? De repente, cruzeiro. A pessoa procurou cruzeiro no Google da sua loja de biquíni lá na primeira opção. Esse é só um exemplo, tá? Nem estava planejado. Professora, tivemos uma pergunta aqui do Victor Pinas. Professora Fernanda, existem algumas diretrizes pré-definidas para se adquirir os dados brutos? Então, tem empresa que precisa coletar dados. E tem empresas que já têm os próprios dados dos clientes. Sei lá, se você trabalha com vendas, de repente você trabalha com supermercado, que existe aquele cartãozinho do supermercado. Cada vez que o cliente usa o cartãozinho, esses dados já estão sendo coletados. Agora, dependendo da empresa, principalmente se você é uma empresa pequena e você não tem muita informação, você precisaria até mesmo fazer uma pesquisa de mercado para coletar esses dados, para que você possa analisar. Então, seria um B2B aí, né? Você teria que contratar uma empresa de pesquisa de mercado para fazer essa análise. Então, depende do tipo de empresa e como a tecnologia está envolvida no seu negócio também. Porque, às vezes, você tem, sei lá, uma padaria. Eu gosto de dar o exemplo da minha loja de bolo. Você tem, quer dizer, não que eu tenha, né? Mas eu sempre dou um exemplo de uma loja de bolo. Você tem uma lojinha de bolo e o cliente pagou ali. Às vezes, paga com dinheiro mesmo, um cartãozinho. Você não sabe nada do cliente. Aí, você pode começar a coletar dados ou fazer uma pesquisa de mercado. Estou vendo aí que o pessoal está dando like. Obrigada. Tivemos um comentário em espanhol aqui. O Edwin Pérez falou... O Edwin é o meu seguidor. Ele está sempre presente, sempre deixando umas mensagens em espanhol. Obrigada. Aliás, na última live que eu fiz, ele deixou uma mensagem. Acho que era Charla. E eu fiquei... Edwin, o que é isso? Aí, ele traduziu. Porque o nosso espanhol é que é brasileiro, né? A gente não fala... A gente fala... No portunhol. É. A pensar que eu morando na Califórnia, eu deveria falar espanhol, né? Porque aqui, cada outra pessoa fala espanhol. Outra aplicação seria no gerenciamento de supply. Eu não sei se esse termo é usado no Brasil. Eu fiquei na dúvida. Mas seria redistribuição, né? Empresas de distribuição, por exemplo, logística. Você usa os dados para tornar a sua logística mais eficiente. É suprimento, né? Isso. Suprimento, eu acho que é a tradução, né? Outra, como eu comentei um pouquinho, né? Dei um exemplo, recursos humanos. O RH. Como que o RH pode usar dados? Para saber o número ideal de empregados e saber quantos precisam contratar. Você não quer ter empregados de menos, né? E ter muito trabalho aí. E não ter pessoas suficientes. Mas você também não quer ter gente demais na sua empresa e as pessoas ficam ociosas. Então, o próprio... É porque às vezes você não pensa, né? A pessoa de RH vai trabalhar com dados. Por que não? Então, precificação de produtos, de serviços. A mesma ideia se aplica aqui. Você não quer ter um produto ou um serviço muito barato e você está perdendo aí, né? Receita. Mas você também não quer botar muito caro e aí perder cliente no final das contas não valeu a pena. E um exemplo de negócio seria esporte, né? Tem exemplos de negócio que às vezes as pessoas não pensam como negócio, né? Mas esporte é e uma aplicação seria analisar a performance do jogador, né? Para fazer todas as negociações aí. E tem até, por exemplo, economia. Ela não depende de como você analisa. Ela também não deixa de ser um negócio, por exemplo. Se você pensar num governo, né? Como você tem ali uma pessoa, um representante que está usando algumas estratégias. Não deixa de ser visto um pouco como um negócio também. Até isso. E as pessoas falam, não, mas economia não tem nada a ver. E pode ter a ver dependendo de como você, do ângulo que você vê isso, né? Analisar os dados para melhorar, por exemplo, uma estratégia do governo. Não deixa de ser. Tchau, tchau, tchau.